Uma proposta protocolada na Assembleia Legislativa prevê polêmica. O projeto da bancada evangélica quer proibir que professores se manifestem em sala de aula sobre religião, sexualidade, política e inclusive os políticos. O projeto leva o nome de Escola Sem Partido e é assinado por 13 deputados, a maioria da chamada bancada evangélica. Prevê uma série de proibições aos professores em sala de aula no Paraná, como de não promover opiniões próprias de cunho político, de não fazer propaganda partidária e nem incentivar os alunos a participarem de manifestações públicas ou passeatas. Também impede veiculação de conteúdo de cunho religioso ou moral em desacordo com convicções de paz e veda princípios de ideologia de gênero. Nós temos recebido muitas reclamações por parte de alunos e pais que muitas vezes a escola tem se transformado num ambiente para doutrinação política. E nós entendemos que esse não é um espaço. Eu acho que deve-se ter uma neutralidade e muitas vezes prevalece muito mais a opinião do professor sobre um tema do que passar informação sobre o que acontece. A proposta estabelece que sejam fixados em salas de aula cartazes com no mínimo 70 centímetros de altura por 50 de largura com as proibições previstas pela lei. A fiscalização ficaria a cargo dos próprios alunos e dos pais. E reclamações de professores que viessem a descumprir a lei seriam levadas para a Secretaria de Educação e também para o Ministério Público. Pode ir desde uma repreensão, se ele não tiver um comportamento adequado, uma suspensão e até mesmo pode ser excluído. Isso depende do grau da penalidade. O projeto ainda precisa passar por comissões como o de Educação e Constituição e Justiça antes de ser votado, mas já causa polêmica e resistência por deputados, principalmente da oposição ao governo. Não podemos instituir na lei que uma criança chegue na escola e obrigatoriamente tenha que fazer uma declaração de qual religião, a qual religião não pertence ou gostaria de ver ser ensinada na escola. Nós não podemos ter uma escola que não possa tocar em assuntos que tenham qualquer relação com sexo. Nós não podemos proibir os professores que falem em partidos políticos ou em políticos. Então, essa bobagem que se faz, às vezes, em nome da religião, é um retrocesso. Sabe a quem interessa? Qualquer tipo de proibição de expressão aos ditadores, os únicos beneficiados com isso, ou aqueles que querem ser. A dialética é a garantia da evolução da sociedade, senhores. E é isso que estão proibidos nas salas de aula. Repare que eu não me refiro a professores fazendo campanha como existe, ou impondo suas ideologias político-partidárias aos estudantes. Não se trata disso. Mas de falar sobre política, via de regra, podre, inclusive, proibir isso. Sabe o que isso parece? Isso parece perseguição. Então, pare para pensar comigo agora num raciocínio rápido. Não foi a Assembleia palco de um dos piores confrontos entre professores e a PM? PM que, nesse caso, leia-se Estado. Não foi? Não foram os deputados que tiveram que sair de camburão dia desses, justamente por causa de uma manifestação dos professores? Não foram eles que votaram contra os interesses dos professores? Agora parece que estão com medo de serem massacrados nas salas de aula e nem fazem uma lei dessa, um projeto de lei dessa, que eu chamo de lei da mordaça. Lei da ditadura. Ou seja, professores, vocês não terão seus interesses atendidos, vocês não podem manifestar e, o pior, vocês têm que apanhar calados. É isso que estão dizendo. Sem reclamar, quietinhos. E o pior é que nós estamos assistindo um Estado absolutista sendo criado no Paraná e não estamos fazendo nada. E outra, me preocupa um pouco essa questão de bancada evangélica. Com todo o respeito aos evangélicos, por favor, não me interpretem mal. Mas vale lembrar que nosso Estado é laico, só para constar. Está na Constituição Federal. Ou seja, não tem uma religião oficial. Disso, entende-se que os três poderes que formam o Estado, que é o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, não devem tomar decisões ou agir com base em crença alguma. E se quer questionar a falta de quem tem algum tipo de crença. E quando nós temos uma bancada fazendo leis de acordo com suas crenças, nós temos o quê? O Estado incorporando isso, essas leis. O Estado impondo ou tomando partido dessa crença. Portanto, desrespeitando o que a Constituição determina, que é o Estado laico. Mas, pensando bem, eu acho que essa Assembleia Legislativa respeita, sim, o Estado laico. Afinal de contas, não dizem que a voz do povo é a voz de Deus? Então, gente, se tem alguém que não tem voz na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, é esse tal de povo. Então, esquece tudo que eu falei. Eles são laicos, sim. Obrigado. Obrigado.